Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão trazendo aí pra vocês mais um easter egg aí de Watch Dogs. Na verdade são dois easter eggs aqui nessa missão, o nome da missão é Irmão Mais Velho galera. E como todo vídeo de easter egg que eu faço, é um vídeo bem curtinho só pra acompanhar aí o vídeo principal que é o vídeo da campanha, beleza? Nessa missão, no quarto do sobrinho do Aiden, você vai encontrar dois easter eggs. Um é o coelhinho Raymond Raven Rabbids, que é esse aí, dá pra você interagir com ele, é bem legal mesmo. Eu vou interagir várias outras vezes com ele aí. E o outro, como vocês podem ver ali no cantinho, é o jogo do Assassin's Creed 1 galera. Bom, o que é curioso é que não tem nada no quarto dele, não tem TV, não tem videogame. Na sala tem TV, mas não tem game. Eu não sei pra que raios ele queria esse jogo aí do Assassin's Creed 1 né. Bom, mas é isso aí galera, foi um vídeo bem rápido mesmo, só pra mostrar esses dois easter eggs, que talvez tenha passado despercebido por você aí durante a campanha, beleza? Se gostou do vídeo, não esqueça de avaliar dando aquele joinha. Se gostou mais ainda, adicione a seus favoritos, compartilhe nas redes sociais. Isso vai ajudar na divulgação do vídeo, eu fico muito feliz e agradecido com isso. E você que está vendo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar aí mais vídeos de Watch Dogs e também de GTA, beleza? Valeu e até o próximo.